Hoje eu vou contar um pouquinho mais pra vocês da minha história e vou falar sobre diagnosticar o TEA e não cair em mitos. Entenderam o que é mito e o que é verdade nesse mundo aí tão conturbado, às vezes, que a gente encontra na internet. Mais um pouquinho sobre a minha história são sobre as dificuldades que eu passei nessa caminhada. Primeira dificuldade foi sobre diagnóstico, né? Foi quase que impossível diagnosticar o Nicolas de uma forma... Quase não, foi impossível, né? Nos primeiros cinco anos e meios de vida do Nicolas foi impossível diagnosticar de uma forma correta. Eu recebi diagnóstico de que ele tinha retardamento profundo, muito acentuado e que jamais falaria, frequentaria a escola ou diria eu te amo. Eu recebi diagnóstico de que ele era psicótico, né? Ele não teria afeto nenhum por mim, né? Nem pelo meu marido e que ele só usaria a gente como instrumento pra ele chegar onde ele quisesse. Isso quando ele tinha dois anos. Eu recebi diagnóstico de que, na verdade, a culpa era minha e do meu marido. Nós que estávamos sufocando o Nicolas, nós que estávamos colocando ele numa bolha e não estávamos deixando crescer. Isso de mais de uma terapeuta, né? Não foi uma terapeuta só que falou isso. Eu recebi diagnóstico de que ele não tinha nada. Cada criança tem o seu tempo, né? Cada criança tem o seu jeito. Ele iria desenvolver um dia. Era só eu esperar. Só tinha que esperar o tempo dele. Em meio a tantos diagnósticos errados, a única coisa que eu posso dizer pra vocês que eu não fiz foi sentar e esperar. Esperar o tempo dele, como disseram, né? Ou dizer, já que não tem jeito, então eu não vou nem tentar. Já que ele tem um retardamento tão severo, tão profundo, tão aguçado, não vai adiantar eu fazer nada. Já que, já que eu não acreditei em nada disso. Eu lutei pelo meu filho. Eu lutei pelo diagnóstico correto do meu filho. E lutei por tratamentos dignos pra ele. Por causa da nossa condição financeira, a gente nunca conseguiu chegar num tratamento assim como a gente viu hoje em dia. Um tratamento multidisciplinar, onde nós temos aí várias terapeutas hoje já entendendo de autismo. Nós temos visto aí cada vez mais terapeutas. Inclusive, parabéns a você que tá aqui assistindo esse vídeo. Você que é da área de terapia ocupacional, psicologia, fonoaudiologia, educador físico e assim por diante. Nutricionistas, médicos. Tem muitos médicos participando dos nossos cursos. E aos pais, que são a base desse pilar todo. Parabéns pra você que tá aí assistindo esse vídeo. Porque, com certeza, buscar informação é o que faz mudar a nossa vida. Vou falar pra vocês um pouco sobre como diagnosticar o autismo corretamente e não cair em mitos. Espero que vocês gostem da nossa aula. O diagnóstico é essencialmente clínico e se baseia nos critérios do DSM-5. Tem na internet, gente, o DSM-5. Não há desculpas pra gente dizer, eu não sei, né. Ou falar assim, ah, porque de acordo com o que eu li no Facebook da minha amiga, é porque eu vi no Instagram da minha outra amiga e isso tem que acabar, né. Receber mensagem de WhatsApp ali rapidinho. A gente realmente precisa se informar, né. Por isso que vocês estão aqui assistindo essa aula. Pra poder ter realmente informação científica de fato. Então, ler direitinho o DSM-5 que é muito importante. Então, é muito importante saber que o diagnóstico baseia-se em dados clínicos. E esses dados estão dentro do DSM-5. É assim que nós fazemos hoje para se diagnosticar o TEA. Então, o DSM-5, ele traz pra nós o diagnóstico clínico, conforme eu disse antes. E por quê? Porque tem a ausência de biomarcadores. Quando nós falamos em ausência de biomarcadores, é porque quando você faz um exame simples de sangue, ou exame do pezinho, por maior que seja, né. Você tem vários exames do pezinho hoje em dia. Então, ou se você faz uma tomografia, ou um eletroencefalograma, qualquer exame, não aparece autismo. Então, fala assim, olha, fiz os exames do seu filho, deu autismo. Isso não acontece. Isso é ausência de biomarcadores. Quer dizer que se você fizer um exame comum, né, não vai aparecer. Como que eu consigo o diagnóstico de alteia? Estou repetindo, de acordo com os critérios clínicos descritos no DSM-5. Esse é o primeiro ponto, tá? A gente não pode esquecer que existe uma grande parcela aí. Os estudos agora estão evoluindo mais, né. Nós estamos, inclusive, lendo bastante sobre a cidade. Então, existe, assim, cerca de 80%, mais ou menos, dos autismos. Eles ainda são autismos idiopáticos. Então, não adianta realmente você fazer exame nenhum. Tem uma outra parcela, entre 20%, 15%, depende de alguns estudos aí como trazem esses dados, mostrando que nós temos os autismos sindrômicos, né. Então, são síndromes já colocadas na literatura científica. Já acharam qual que é o gene, quais são as características desse tipo de autismo e tudo mais. Então, eu falo também bastante sobre isso no nosso curso. Eu tenho síndrome de Hett, tem Phelan-McDermid, tem um monte de outros autismos sindrômicos, né. Que já estão ali na literatura científica, como, olha, é esse gene aqui, né. Então, o McPitt, o Shank-13, tudo mais e tal. Esses autismos, eles também não saem em exames clínicos simples. Que você vai lá e faz o exame do pezinho, ou faz o exame de sangue, ou uma tomografia. Ah, achei aqui, é autismo. Não. Só através de exames genéticos, ok? Então, ainda é difícil diagnosticar o autismo com exames. Sabendo que somente uma parcela é possível de ser diagnosticado, no caso, encontrado. São exames genéticos que encontram uma falha genética específica associada a características já colocadas na literatura científica como uma síndrome inseparada. Então, antigamente, esses autismos eram vistos como autismos, porque não se sabia. Aí, foi se mapeando uma parte da população, né. Conseguiram achar um grupo de pessoas com o mesmo gene e com características semelhantes. Então, separou-se numa outra síndrome e assim por diante. Prevalência do TEA. Neste slide, nós podemos ver um número aqui de 1 para cada 68 nascidos com TEA. A partir de 1975, mais ou menos, nós temos alguns estudos mostrando que, por exemplo, em 1975, era cerca de 1 para cada 5 mil nascidos. Depois, em 1985, 1 para cada 2.500 e assim por diante. Em abril de 2018, nós tivemos um novo estudo mostrando que agora nós temos 1 para cada 59 nascidos. Com este novo estudo que o CDC lançou, 1 para cada 59, ainda tem muita gente assustada dizendo que há uma epidemia de autismo. Então, vamos lá. Primeiro, epidemia é para doenças contagiosas. Então, nós temos epidemia de zika, nós temos epidemia de tuberculose, doenças que são contagiosas, infectocontagiosas e que passam de um para o outro e que afetam um número grande da população e que realmente assustam. Essas doenças podem ou não matar, né. O autismo, ele não se encaixa em doença, ele se encaixa em transtorno do neurodesenvolvimento. Porque nós não temos como encaixar em doença propriamente dito. Quando nós temos esse número alarmante, entre aspas, de 1 para cada 59, nós podemos entender dois fatores importantes. Um fator super importante, pessoal, é entender que hoje nós temos um entendimento melhor sobre o autismo. Quando você começa a ler todo aquele histórico que tem no SM5, né, você começa a perceber traços em outras pessoas da família. Quando você começa a perceber a história dessas pessoas quando eles eram pequenininhos, aí você começa a perceber, puxa, ele tinha um autismo leve e ninguém percebeu. Ou ele tem um autismo leve e ninguém sabia, né. As características com o tempo, elas podem ser mascaradas, desses com autismo leve. Mas ele nunca vai deixar de ser realmente autista. Então, aumenta-se um pouco o número também. Outro caso são os autismos mais graves, né, que nós não podemos nos esquecer. Então, os autismos mais severos, antes eles ficavam num outro departamento, né. Confundia-se muito autismo com deficiência intelectual pura, ou confundia-se autismo com outras doenças mentais, outros transtornos mentais. E hoje tá um pouquinho mais claro do que seria autismo. Por isso esse número é tão maior. Existe também um segundo fator, que pode ser sim um aumento de casos. Isso é devido à genética e fatores ambientais. E é isso que a ciência tem corrido atrás incansavelmente pra tentar explicar porque que esse número tá aumentando em relação à genética e ambiental. Mas em relação ao entendimento diagnóstico, isso já tá bem claro que o motivo desse número ter aumentado tanto é que hoje nós temos um entendimento maior do que é realmente o autismo. Então nós temos aí um para cada 59, essa média foi feita nos Estados Unidos, nós não temos números precisos, então nós temos cerca de 1 a 2% da população e nós tiramos essa média aqui pro Brasil, né. Então essa média ficaria que nós temos aqui no Brasil entre 2 milhões e 4 milhões de pessoas com autismo. Esse número pode ser bem superior, como pode ser inferior. No Brasil nós não temos estudo de prevalência em relação ao autismo. Alguns sinais do terno nos primeiros anos parecem ser surdo ou nenhum contato visual. A comunicação geralmente é diferente. Preferência ao isolamento. Estereotipias. Esses sinais que eu falei aí, eu vou falar mais alguns daqui a pouquinho, eles não podem ser tomados como únicos, né. Então dizer assim, ah não, meu filho não se fazia de surdo, então ele não tem autismo. Muitas crianças se fazem de surdas, né, é uma expressão que se diz. Elas não dão atenção quando você chama. Eu conheço crianças que não atendem nem ao pai e à mãe. Você pode morrer de chamar, a criança não olha. Você chama pelo nome, chama de bebezinho, chama de meu amor, faz uma voz mais suave, a criança não olha. Você faz um barulhinho com alguma coisa que ela gosta e ela olha na hora. Ou seja, ela não tem nenhum problema de audição. Mas ela não dá atenção quando é chamada pelo nome. Isso é uma queixa muito comum e uma das mais comuns, inclusive, que pediatras e neurologistas e psiquiatras relatam que as mães chegam, dizendo que parece que a criança é surda. Então tem muitos médicos hoje que estão se apegando a isso. Quando a mãe chega, olha, eu acho que meu filho é surdo, eles já estão pensando, opa, peraí, é surdez ou é autismo, né. Pra poder conseguir diagnosticar o quanto antes. Porque o diagnóstico precoce é muito importante, ok? Eu vou falar mais alguns pontos aqui, mas lembrando sempre. Os pontos que eu falei anteriormente, os pontos que eu vou falar agora, nenhum deles define se uma pessoa é autista. São alguns pontos que podem aparecer em algumas crianças, em outras não. Hiperfoco, alteração motora, reações incomuns relacionadas à alegria e tristeza, comportamentos restritos e resistência à mudança de rotina, ecolalia. Esses pontos também que eu falei agora, quando eu disse antes, nenhum dos pontos que eu falei, eles têm que ser assim, quando são sine qua non, tem que aparecer ou eu descarto o diagnóstico de autismo. Não é assim. Lembrando que nós temos o DSM-5 que traz uma série de pontos, e esses pontos eles não são, de forma nenhuma, exaustivos. São exemplificados pra que a gente possa entender um ponto ou outro. E às vezes se diferencia de uma criança pra outra, tá bom? Então assim, entendendo isso daí, você começa a perceber sinais. No seu filho, você começa a perceber sinais. No seu aluno, você começa a perceber sinais. Num paciente que veio pra você, a mãe só acha assim, tem uma queixa, mas ela nunca tem o que falar de autismo, né? Então é importante a gente se apegar a alguns pontos. Esses são os mais comuns que nós temos. Mas não são os únicos. Eles não têm que vir todos numa criança só. Processos para diagnóstico. O processo diagnóstico do Té pode vir da seguinte forma. Primeiro com o diagnóstico clínico. Então é aquele que nós vemos pontos que os pais nos trazem, alguns sintomas que eles relatam. Tem a entrevista com os pais pra que seja feita uma anamnese, pra que se perceba outros aspectos. Podemos fazer também exames de imagem, como eletroencefalograma e ressonância magnética. Esses exames são para descartar outras comorbidades. Por exemplo, eletroencefalograma pode mostrar se há também presença de epilepsia ou algumas falhas, né? No funcionamento neuronal da criança. A ressonância magnética pode mostrar a presença de tumores, de milenização e assim por diante. Então são exames de descarte. E temos também os exames básicos e genéticos. Temos audiometria, pra descartar realmente surdez, ou pra saber se tem hiperacusia. E os exames genéticos, que é para poder tentar, né, achar aí algum gene já específico que esteja mapeado, ou outros genes que possam nos trazer o histórico melhor de cada criança. Então em todos esses processos aí que eu mostrei, nós temos que lembrar que tem que existir, né, uma hierarquia. Então primeiro a gente percebe, nossa, meu filho, quando eu chamo ele não olha, ele se faz de surdo. A primeira coisa que muitas mães fazem, porque não convivem com autismo, é levar diretamente no otorrino, ou leva no pediatra, né. Muitos pediatras falam assim, não, é assim mesmo, é no tempo dele, mãe. Daqui a pouco ele vai olhar. Mas hoje isso tá mudando. Já tem muitos pediatras que quando eles escutam, pera aí, se faz de surdo, vamos dar uma olhadinha, aí começa a fazer uma entrevista ali com a mãe, acaba encaminhando ela pra uma psicóloga, pra poder fazer uma namenese completa, ou pra um psiquiatra, ou pra um neurologista. E aí acaba pedindo exames de imagens e já começa com aquele processo todo de eliminar algumas coisas e poder ver se realmente se encaixa em diagnóstico de autismo. Lembrando que o diagnóstico de autismo, ele ainda é um pouco confuso, por ser ainda um transtorno estudado há pouco tempo, e tendo sido completamente revisto em 2013. As pessoas ainda estão se adaptando a todos esses processos diagnósticos. Por ser um diagnóstico difícil e complicado, é bom que você tenha aí bons profissionais interessados pra que haja o descarte do transtorno, ou realmente o diagnóstico, pra que a gente comece uma intervenção pra que essa pessoa tenha um desenvolvimento melhor possível. Importante saber, há testes que podem ser feitos em casa, tais como CARS ou EnChat. Alguns testes só podem ser feitos por profissionais. O ADIR, ou ADIR, e o ADOS, que é o ADOS, são muito bem aceitos. Quanto mais cedo começarmos as estimulações, mais melhor. Esses dois testes que eu falei que podem ser feitos em casa, são testes pra que você, assim, consiga meio que identificar se o seu filho está ou não está no espectro, né, ou um cliente seu, né, porque o ADIR, o ADIR e o ADOS, eles são testes pagos, são testes caros, né, profissionais que têm que ter sido treinados nesses testes. São testes que levam semanas e semanas pra você poder conseguir realmente fechar um diagnóstico, o que é bem bacana, mas eles têm aí algumas coisas que precisam ser revisadas. Já foram revisadas, já foram mais modernizadas, mas ainda precisam passar por uma remodernização, porque nós tivemos aí, né, um aumento no entendimento do que é o TEA, ok? Os outros testes, o EnChat e o CARS, estão na internet, é super fácil. Você coloca lá, EnChat, Bate Autismo, vai aparecer. CARS, né, C-A-R-S, Autismo, vai aparecer lá. Então, você pode fazer esse teste, então, é legal quando eu falo pra professores familiares, pra cada um preencher num cômodo da casa diferente, por exemplo, pra ver se as respostas batem. Vê qual que é a pontuação que deu, tá lá escrito embaixo o resultado. Se você vê que está, né, dentro do transtorno do espectro do autismo, ao invés de se desesperar, sair correndo, chorando, aí tem que manter a calma, falar, então, peraí, vamos levar agora pro especialista. Isso é muito importante. Esses testes caseiros, eles não podem ser usados como testes diagnósticos, você fala, não, meu filho tem autismo sim, olha aqui, eu fiz na internet. É muito complicado, porque nem sempre o que nós vemos é o que realmente está acontecendo, né. A mãe, ela tende ou a amenizar, ou a exacerbar situações, né, porque ela está vivendo aquilo tudo. E a mãe, ela é emocional. E claro que nós temos que confiar na mãe. Olha só, se os profissionais lá atrás tivessem confiado em mim, né. Por isso que eu estou aqui hoje falando com vocês, e tentando mudar a história de vocês. Porque se eles tivessem confiado em mim desde o comecinho, a história do meu filho hoje seria muito melhor, com certeza. Ele teria tido um desenvolvimento muito melhor. Porque nós teríamos começado as estimulações corretas lá atrás. Mas isso não acontecia há 20 anos. Mas hoje já acontece, tá. Então assim, tem suspeita, quer usar os testes de internet? Eles podem ser usados como testes de rastreamento. Não como testes diagnósticos. Leve para um profissional, para que esse diagnóstico realmente seja fechado ou descartado. Conhece um bom psicólogo, um bom terapeuta que aplique, o ADIR ou ADOS. Vai lá, fala com eles e aplica, porque também é bem legal para poder saber descartar ou diagnosticar a criança. E lembrando que estímulos são de extrema importância e quanto mais cedo começar, melhor. Importante saber, por que devo fazer um teste genético? Muitas pessoas me procuram. Muitas, assim. Tem centenas, eu posso garantir para vocês que já me perguntaram. Por que é importante fazer teste genético? Eu não vou fazer teste genético porque eu já sei que o meu filho tem autismo, então não vai adiantar, né? Nossa, o teste genético é muito caro. Eu vou fazer e aí? O meu filho vai ficar curado? Infelizmente, não é assim que funciona. Quem der, né? Mas é a mesma coisa com o teste de câncer. Por que eu vou fazer um teste de câncer? Eu vou ficar curada? Não. Mas a partir do momento que eu fizer o teste, cheguei ali e vi o câncer, é o tipo de câncer que é. Que tipo de tratamento eu vou ter que fazer? Que tipo de quimioterapia? Vai ter que tomar branca? Vai ter que fazer rádio? Quanto tempo eu vou ter que ficar afastada das minhas? Então, tudo que eu for fazer para combater esse câncer pode me trazer uma melhoria de vida, né? Ou pelo menos uma tentativa de mudar esse quadro. Muitas pessoas encontram a cura. No autismo é diferente. Eu não estou ali para procurar a cura, mas para procurar a melhoria de vida do meu filho ou do meu paciente ou do meu aluno. Então, o teste genético ele vem para trazer mais respostas, ok? E não a cura, mas ele traz mais respostas. Por exemplo, se eu sei que o meu filho além de autismo sai lá no teste genético dele, ele tem autismo, ele tem outros genes relacionados a outras coisas. Eu fico mais esperta? Pera aí, olha, esse gene também está ligado à epilepsia, que é o caso do Nicolas. O gene dele está ligado à epilepsia, à taxis pinocerobelar, a outras doenças que eu preciso ficar esperta. A taxis pinocerobelar, por exemplo, só ataca depois dos 17 anos. Alguns pacientes apresentaram depois dos 35 anos e a pessoa vai perdendo toda a força nos músculos e ela vai começando a precisar de andador e eventualmente até de cadeira de rodas. Começa a perder força nos músculos, né? Então, eu fico muito esperta em relação a isso com o Nicolas. Eu fico prestando atenção nos sinais, porque eu posso tentar tratar caso apareça algum sinal. Eu sempre fico esperta se o Nicolas está tendo alguma convulsão, seja aquela convulsão, aquela epilepsia de ausência, que a criança só vira o olho e volta, né? No sono dele, a gente fica meio preocupado. Está tudo bem durante o sono? Ele acorda descansado? Está tudo certinho, né? Evita muito estresse, porque a gente sabe que a epilepsia também tem a ver as crises com pontos de estresse às vezes. Não é que pontos de estresse não é epilepsia. Pessoas com epilepsia podem ter, sim, convulsões por causa de pontos de estresse, tá? Então, a gente fica esperto com o Nicolas em outros aspectos, porque nós sabemos o exame genético dele hoje. Então, o teste genético vem para trazer mais respostas para nós. Algumas terapeutas estão fazendo um trabalho maravilhoso, que é pegar o teste genético, ler sobre esse gene ou esses genes, que geralmente são vários genes envolvidos, né? Em diversos cromossomos. Aí ela lê, ela fala, puxa vida, ele tem uma dificuldade muito maior em fala, né? Ele tem uma dificuldade muito maior na questão motora. Então, começa a encaminhar as terapias de uma forma mais efetiva para determinadas deficiências que essa pessoa possa apresentar por causa do quadro genético dela. Então, por isso que nós achamos que é importante, mas nós também temos consciência que ainda não é fácil aqui no Brasil, mas está ficando cada vez mais fácil. Tem convênios já que estão cobrindo, tem pessoas que entram com processo na justiça contra o próprio Estado ou contra planos de saúde que estão conseguindo fazer. Então, por isso que nós achamos importante se fazer. Não é uma obrigação, se não fizer, não vai dar certo, não é isso. Mas, por que fazer? Porque você passa a ter um pouco mais de respostas ou diferentes perguntas para que você consiga desenvolver o quadro do seu filho? Autismo infantil e os diagnósticos tardios? Nós temos que pensar que na infância, adolescência e na fase adulta nós sempre temos uma pessoa e essa pessoa precisa de cuidados em todas as fases. Tem aparecido agora com o nosso conhecimento maior sobre autismo cada vez mais diagnósticos tardios. Esses diagnósticos tardios eles têm trazido para muitas famílias uma espécie de redenção. Foi o que aconteceu na minha família e em outras famílias que eu conheço. Para mim, a família foi excelente nós temos conseguido o diagnóstico tardio de algumas pessoas inclusive bem tardios mas para muitas pessoas em casa foi uma redenção e foi um entendimento para todos os outros. A harmonia na minha casa mudou bastante porque um começou a entender o outro melhor. Então viu-se que não eram simplesmente um bando de pessoas esquisitas mas um bando de pessoas não diagnosticadas. O diagnóstico na infância ele é muito importante porque quanto antes você diagnostica melhor você vai ter uma criança para poder desenvolver melhor a adolescência dessa pessoa e melhor a fase adulta dela. Mas nunca é tarde para a gente poder reencontrar o passado da pessoa e fazer com que ela tenha um presente e um futuro mais dignos. Mitos do autismo. Alguns mitos sobre o Té têm atrapalhado o trabalho sério e científico bem como o desenvolvimento de muitas crianças. Existem vários mitos. Eu vou colocar aqui para vocês só alguns, tá? São coisas que infelizmente não param de acontecer. Continuamos tendo professores dentro das universidades dando aula sobre mãe geladeira, né? O pior é que não é assim. Olha, gente, teve, né, a mãe geladeira aqui no passado mas não, em 1967 já ficou lá atrás. Isso não é verdade. Não, eles afirmam que realmente é assim. E isso tem atrapalhado o desenvolvimento de muitas crianças, né? Nós continuamos tendo profissionais que foram formados em universidades têm o número deles a carteirinha, a credencial deles bonitinho estão ali aptos a clinicar, a atender e chegar lá e falar assim, olha, na verdade o que o seu filho tem é culpa sua, né? Você que não quis o seu filho, você que é mamãe geladeira, tá aqui a ateria do Bruno Betel de 1967. A gente não pode fazer isso. É muita irresponsabilidade, ok? Então eu trouxe aqui alguns mitos para vocês, os mais, né, os top 10, né, os top 10 que são encontrados aí na internet facilmente para que a gente possa entender. E lembrando, são autismos, nós não temos um tipo só de autismo. E eu falei aqui nessa aula que são centenas de genes relacionados ao autismo. Agora são milhares de genes relacionados ao autismo. Então nós temos aí diversas combinações genéticas relacionadas ao autismo. Nós não temos um tipo de autismo só. Mas nós temos certeza que nenhum autismo é causado porque a mãe é fria. Eu vou começar falando um pouquinho sobre as vacinas. Eu trouxe para vocês, ao invés de eu ficar simplesmente falando, 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 eu trouxe uma série de artigos. Todos os artigos estão em inglês, ok? Mas quem conseguir, tiver interesse em ler, é muito legal. Quem não conseguir ler em inglês, faz aquele lance de pegar, jogar no tradutor, parte por parte, vai dentro aos poucos, se reúne com os amigos para poder ler. É muito importante vocês lerem para poder ter informação. Então eu vou mostrar para vocês aqui alguns artigos que eu retirei da internet de sites científicos falando sobre vacinas e autismo. Vacina causa autismo? Eu coloquei aqui para vocês alguns estudos mostrando sobre a relação entre vacina e autismo. Ou seja, não existe nenhuma relação entre vacina e autismo. Aqui a conclusão desse estudo dizendo que vacina não causa autismo. Nós temos um outro estudo aqui, esse daqui é de 2018, então continua-se falando sobre autismo e vacina. Esse daqui inclusive diz que crianças com TES, seus irmãos mais novos, estão em grande risco de contar doenças que podem ser evitadas por vacinas. E por quê? Porque estão com medo de vacinar as crianças e aí já tem um filho com autismo e não estão vacinando a segunda criança achando que foi a vacina que causou o autismo e não foi. E aí tem crianças morrendo com sarampos e outras doenças que já tinham sido praticamente erradicadas. Aqui também nós temos mais um estudo mostrando que apenas uma hipótese não existe nenhuma comprovação. Mais um estudo aqui mostrando que vacina não causa autismo e assim por diante. Estes são só alguns pouquíssimos que eu tirei da base de dados do PubMed que lá tem estudos científicos no mundo inteiro. Tem estudos na Índia, no Canadá, Estados Unidos, estudos na Inglaterra, estudos em vários lugares do mundo. Ninguém conseguiu comprovar o que o Wakefield falou lá atrás e ele falou assim, ele pegou algumas crianças, fez os exames lá, as mães tinham dito que tinha sido a vacina, ele não concluiu nos estudos. Uma das pessoas que estavam ligadas à turma dele lá, os colegas que estavam trabalhando com ele, alguns dados depois foi se visto que foram falsificados para que eles conseguissem dar essa grande notícia. Os estudos deles não estavam concluídos ainda e eles chamaram TV, rádio e tudo mais, só assim, achamos a causa do autismo. Por quê? Porque eles teriam prestígio com isso. A causa do autismo são as vacinas e é o timerosol que está nas vacinas. Um ponto bem importante é isso, vocês forem ver estudos hoje recentes, inclusive um desses estudos fala que mesmo com a retirada de timerosol de muitas vacinas e mesmo com a queda de vacinação que nós estamos tendo no mundo inteiro, existe ainda um aumento de autismo. Ok? Então assim, por que existe um aumento nos casos? Eu falei lá atrás por causa desse entendimento que nós temos, mas crianças continuam nascendo com autismo mesmo sem elas terem sido vacinadas, os irmãos terem sido vacinados e assim por diante. Ok? Então a vacina ela não causa autismo. O mito da mãe geladeira. Escrito nos anos de 1960, já foi refutado e provado através de dados científicos que não passa de um mito. Bom, como eu disse antes, o mito da mãe geladeira é um dos que mais me assombra, né? Associado ao da vacina também. Porque o da vacina, por exemplo, o meu filho tem autismo, se eu tivesse um outro filho agora, eu vacinaria da mesma forma. E eu sempre falo isso porque eu prefiro ter um filho, né? Vivo, desenvolvendo, né? Com todas, com tudo que eu passei antes, com todo o assombro de não saber o que era, com toda a, assim, a perspectiva de nunca ouvir meu filho falar e tudo mais e nunca ser sociável, do que ver meu filho morto por sarampo, por uma doença que tá aí praticamente erradicada. Então, a gente não pode confundir as coisas. E o mito da mãe geladeira, ele também me assombra ainda bastante. Primeiro porque, assim, mais ou menos, acho que umas três terapeutas vieram dizer que era esse o caso do Nicolas. E não era, de forma nenhuma. Hoje eu tenho os exames genéticos que eu posso mostrar pra elas. Eu não fiz isso daqui com o meu filho, eu não mudei a genética dele. O mito da mãe geladeira já foi refutado. Eu trouxe também aqui alguns estudos pra vocês que eu vou mostrar. Lembrando que mãe geladeira não causa autismo em criança, ok? Mães frias, mães que não se interessam, mães que largam o orfanato, que jogam o filho na lixeira ou que simplesmente abandonam com a mãe e vai pra noite. Não importa o que que ela faça, né? Ela não causa autismo no filho. Mas ela vai trazer sim transtornos pro desenvolvimento dessa criança no decorrer da vida. O que nós não podemos chamar de autismo. Bom, eu trouxe aqui também dois textos pra vocês pra poderem saber sobre mães geladeiras. Tem mais dentro de outros textos que falam hoje sobre estudos genéticos. eu não coloquei aqui, mas se precisar a gente pode mandar dentro do PubMed. Se vocês também escreverem lá, vocês vão achar estudos sobre isso. E hoje nós temos a confirmação de que não é o fato da mãe ser mãe geladeira, uma mãe fria, que vai causar autismo nos filhos. Outro mito muito comum é ouvir que autistas não desenvolvem. Afirmar que pessoas com autismo não desenvolvem é o mesmo que dizer que não são humanos. Toda pessoa desenvolve. Toda pessoa com autismo desenvolve. Toda pessoa com deficiência intelectual desenvolve. Nós temos que entender que outros desenvolvem mais, outros menos, dentro de suas capacidades, habilidades, dentro do seu quadro genético, dentro do ambiente em que vivem, mas todos desenvolvem. Ok? A gente não pode também ter aquele pensamento de que olha, a criança nasceu com autismo severíssimo, síndrome, com um monte de outras comorbidades e hoje ela está curada e tudo mais. Não é assim que funciona. Mas nós temos que entender que mesmo o síndrome que é com autismo severo lá atrás bem tratada, cada um tem uma trajetória diferente. Então nós temos que buscar a melhor trajetória para o nosso filho. Por isso que nós estamos aqui nesse curso. Porque se eu tenho informação de verdade, um embasamento científico, baseada em evidências, eu trago para vocês informações baseadas em evidências, aliadas à minha prática com o meu filho e com o de mais de milhares de pessoas que eu já visitei durante as nossas consultorias e palestras e tudo mais. Então nós sabemos, nós temos certeza que há sim desenvolvimento. Nunca deixe o médico ou o terapeuta tirar essa esperança de você. E você como médico ou terapeuta tem que entrar de informação, tem que prestar atenção no que fala, porque esses mitos eles têm que morrer lá atrás. São mitos na época que nós não tínhamos a ciência para comprovar, era baseado em achismos, em tentativas e erros, com ns pequenos. Então eu morava aqui numa vilazinha da Alstra e pegava 3, 4 casos. Outro morava ali em Piracicaba pegava 1, 2 casos. Hoje não, nós temos aí como chegar a informações precisas, de acordo com a ciência, com um número muito maior de pessoas para serem estudadas e mostrando, comprovando diariamente que sim, autistas se desenvolvem. Uns mais, outros menos, dependendo da genética, do ambiente em que vivem e do quanto eles são estimulados. Bom, aqui eu trouxe para vocês também 4 estudos mostrando, esse primeiro aqui de 2016, falando sobre formações relevantes sobre intervenções precoces. Este segundo aqui também de 2016. Este terceiro estudo também falando sobre intervenções e demonstra como a intervenção precoce pode ajudar se for feita desde cedo, também de 2016. Outro estudo aqui de 2013, falando sobre a história de crianças que conseguiram desenvolver. Todos esses estudos e muito mais mostram que crianças podem ter sim um desenvolvimento muito bom. Existem estudos mostrando que crianças com autismo leve, diagnosticadas desde pequenininhas, com um ano e meio, um ano e oito meses, dois anos, bem novinhas, com a intervenção correta da família, dos terapeutas, e depois com a escola tiveram um desenvolvimento tão bom que chegado a uma determinada fase elas não tinham mais as características do autismo. Características. Ou seja, elas conseguiram aprender a conviver em sociedade de uma forma que não se percebe o autismo nelas. Elas não deixaram de ser autistas, mas as características elas são possíveis de serem mudadas. E isso em qualquer autista também é possível, que características mudem no decorrer da vida. Então em alguns casos é possível, já foi-se declarado na literatura, tem literatura científica mostrando com estudos feitos, comprovados, feitos novamente para poder se comprovar a veracidade e mostrou-se um excelente desenvolvimento de muitas pessoas. O meu filho, por exemplo, o que eu fiz com ele? Eu fui fazendo todas as intervenções em casa, fui lendo bastante, fui me aprofundando em literatura científica. Então eu entendendo o meu filho direitinho, eu fui começando a fazer com que ele desenvolvesse mais. Então eu tirei meu filho de um autismo severo para hoje estar quase ali no leve. Na minha opinião, eu acredito que ele nunca vai sair realmente do espectro, porque ele realmente veio de um quadro mais severo, ele ainda tem algumas coisas para a gente poder trabalhar que a gente não tem insistido, porque o importante é nós acreditarmos nos nossos filhos e acreditarmos em nós mesmos. A partir daí a gente consegue fazer uma intervenção correta e consegue fazer com que essa criança se transforme em um adolescente com uma vida digna e assim um adulto com uma vida digna. Então assim, acreditar que eles podem sim se desenvolver. Anitta, não tenho dinheiro para terapia, eu também não tinha, eu não fiz uma equipe multidisciplinar, não tinha, na época do Nicolás nem tinha equipe multidisciplinar especializada em autismo, a única fono que eu consegui levar ao Nicolás não tinha especialização nenhuma em autismo, a única psicóloga que eu consegui levar ao Nicolás por dois anos não tinha especialização nenhuma em autismo, mas ela acreditava no potencial dele e no nosso, assim como a fono também, e elas foram me escutando em relação ao que eu estava estudando sobre o autismo, então nós conseguimos fazer um trabalho conjunto e o Nicolás conseguiu desenvolver muito mais, acreditem no potencial do filho de vocês. Outros mitos sobre autismo Autistas não olham nos olhos, autistas não são capazes de se comunicar, só é autista se for menino severo e nunca se desenvolver, autistas não têm empatia, autistas têm problemas com sexualidade, autistas não conseguem acreditar em Deus, autistas são agressivos. tudo isso que eu falei aqui eu escuto com muita frequência, então muito cuidado, dizer assim, autista isso é muita coisa, a única coisa que nós podemos dizer é que todo autista é ser humano, ok? Então todo autista merece ser respeitado dentro de sua individualidade. Existem autistas sim que têm problemas com sexualidade, tem autistas por exemplo que não gostam de ser tocados, é um número muito pequeno, uma porcentagem muito pequena, já existem alguns estudos hoje sobre sexualidade no autismo, ainda não estão muito aprofundados, mas já existem, mostrando, tá? Então assim, alguns não querem toque, não querem nunca ter ninguém na vida, outros querem, conseguem normalmente, outros têm uma hipersexualidade, mas tem também seres humanos aí sem autismo que têm hipersexualidade, tem uns que não querem também saber muito, não tem aquele interesse por sexo, é uma coisa que está de acordo com o fator de eles serem humanos e não com o fator de eles serem autistas, já que autista tem hipersexualidade, já que autista nunca vai querer namorar com ninguém, não é assim que funciona, tá? por serem seres humanos têm características diferenciadas, mesma coisa religiosidade, né? Acredita ou não acredita em Deus? Se pra você é importante porque você tem uma religião, só toma cuidado como você vai ensinar isso pro seu filho, sem radicalismos, sem desrespeito a outras religiões, ensinando que Deus é tudo o que há de bom e não um homem sentado no trono de ouro lá no céu, porque ele pode querer ver esse homem, falar com esse homem e aí as coisas podem complicar, então é saber como abordar determinados assuntos, tá bom? Todos esses assuntos aqui eu abordei com meu filho de diversas formas, tudo deu certo pra ele em relação à sexualidade dele, em relação à religião, em relação a outros fatores, porque nós fomos entendendo o Nicolas como um indivíduo e não como um autista que mora num planeta com outros autistas, né? Entendemos o Nicolas como nosso filho, um indivíduo, um ser humano com individualidades, particularidades, singularidades e pluralidades e conseguimos fazer com que ele se integrasse na sociedade. E é isso que a gente tenta passar aqui pra vocês da melhor forma possível, entender que cada autista é único. O grau de autismo de uma criança continua o mesmo na vida adulta? Não. O grau de autismo nos casos de autismos não sindrômicos mudam no decorrer da vida. Bom, os graus de autismo mudam? Mudam. O próprio décimo e cinco tá escrito que pode sim mudar no decorrer da vida. Isso vai depender da genética e do ambiente e os estímulos que essa criança é colocada pra que ela tenha um desenvolvimento aí. geralmente esse desenvolvimento é pra mais e não pra menos. É regressivo quando está associado a uma doença regressiva. Por isso que eu frisei ali embaixo em casos de autismos não sindrômicos que pode mudar. Porque no caso dos autismos sindrômicos os quadros são diferentes e especificados pela síndrome, tá? Então em alguns casos o autismo além de sindrômico ele é degenerativo. Então aí como é que faz? Vai mudar só que vai mudar geralmente e infelizmente pra pior. No caso de um autismo idiopático o autismo não sindrômico geralmente essa mudança ela é progressiva porque não existe aí uma síndrome esclarecida associada que tenha um fator degenerativo pra essa pessoa, tá? Então geralmente o que acontece com os autismos não sindrômicos é que eles têm um prognóstico diferenciado de acordo com as intervenções que são feitas ao longo da vida. Nem todo ser humano é autista mas todo autista é ser humano. Nicolás Brito Salles Eu me despeço de vocês com essa frase do Nicolás que nem todo ser humano é autista mas todo autista é ser humano logo deve ser tratado com respeito e dignidade a sua individualidade ok? Nós nunca podemos nos esquecer que cada um é único. Eu acreditei no meu filho eu acreditei nos meus alunos nesses 30 anos de profissão peguei muitos autistas leves não diagnosticados peguei muitos TDAs TDAH peguei muitos disléxicos no meio do caminho muitas pessoas com deficiência intelectual leve moderada a gente sempre tem que lembrar que quando nós temos um diagnóstico de leve ou moderado a gente tem que entender qual é o peso que essa pessoa está carregando eu espero que você acredite no seu filho no seu paciente no seu aluno espero que tenha ajudado até mais com todas as pessoas que queriam